Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Geralmente, os movimentos dos atores são muito simples. São os mais básicos. Isso, são coisas... É uma coisa assim, tipo... Ah, ele deu um soco aqui, aí ele fica parado com a mão aqui, por exemplo. Aí, tipo assim, parou, cortou, ele sai e entra o dublê. Então, é basicamente isso. Mas... É... Faz devagarzinho com eles, passa a cena, a gente treina junto. Então, geralmente tem assim o... Eu ainda sou training, né? Tipo, eu ainda tô em treinamento. Então, o que eles faziam? Ah, eu ia fazer uma cena de luta, por exemplo. Aí, vinha o coordenador dos dublês, me treinava. Então, eu ficava ali, treinava, 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 até não aguentar mais. Aí, peguei, tá perfeito. Eu treinava com outro dublê. Aí, eu tinha que passar pro ator junto com o coordenador. Porque, como ele fazia um movimento comigo, eu tinha que sentir na movimentação dele se ele tava fazendo certo ou não. Aí, a gente fazia bem devagarzinho. Parece uma dança. Assim, passo, né? Um, dois, três, quatro. É que nem, tipo, uma... Aí, faz bem devagar. Aí, vai aumentando a velocidade. Aí, ah, pegou, tá. Mas sempre saia um quebrado, assim, né? Com o ator. É, porque pra uma pessoa que não tem preparo, vai fazer algo, aí já dói. Eles têm, assim, tipo... O ator, ele tem que treinar bastante. Pra ele conseguir fazer até essas coisas... Mais básicas. Mais básicas. Mas tem, assim... Igual, teve uma cena básica, que eu não sei nem o que aconteceu. Tinha a cena que o rapaz... Aquelas cenas clássicas. Então, dá pra mim falar, né? Um rapaz caía de joelho, o outro dava uma coronhada nele. E aí, o que caía de joelho ali era uma sequência de luta. O que caía de joelho era o... O dublê. Como era muito simples, o que dava a coronhada era o ator. O ator se empolgou e quebrou o nariz do dublê. Caramba! Foi assim, na hora, porque eu ficava de pé na lateral dele, né? Na hora que deu assim, o rapaz virou assim e já veio o sangue, né? Falei, putz, quebrou o nariz dele. E aí? Aí, esse chama tem os... Os paramédicos. Os paramédicos veio, colocou no lugar. O cara ficou de molho, né? Tipo, dublê até melhorar o nariz. O ator ficou tadinho, não sabia onde colocava a cara, né? Pediu desculpa e foi. A gente, não, tá tudo bem, acontece e tal, né? E acontece. O dublê não tem INSS, não, né? Isso morreu, morreu. Boa pergunta. Tem uma reparação por isso? Ou mesmo assim, o dublê precisa de um seguro de vida? Tem os seguros. A gente assina os documentos e tudo, né? Tipo, o seguro... Mas é uma coisa, assim, que você já entra sabendo que tem uma possibilidade muito grande de você se machucar. É uma coisa que já tá ali no teu contrato. Tipo, assim, tem a possibilidade de você se machucar, tem a possibilidade de você morrer. Você assina um contrato que tá falando essas coisas. Então, assim, tem uma indenização, um caso de morte? Sim. Mas... Mas você não quer saber dessa, né? Eu não quero saber dessa indenização. Eu não quero chegar nesse ponto. Tem uma história lá do Alec Baldwin, né? Tem uma. Foi ele, né? Que ele foi dar um tiro com a arma que a bala era de... Era falsa, né? Não era pra ter nada e saiu a bala lá e matou. Não sei se foi um figurante ou um dublê, mas alguém da produção. Foi uma das diretoras que morreu. Então, é horrível, né? Mas acontece um acidente desse, né? De vez em quando. Não acontece. Tem muitas histórias. Se você pegar, assim, tipo, histórias ali no dublê, tem de queda. Tem um no The Walking Dead que ele caiu, ele foi fazer um salto, ele caiu, né? Tipo, era um... Mas viveu. Foi muito alto, não? Morreu. Morreu? Morreu. No The Walking Dead tem até um negócio lá, eu acho que é na sétima temporada, não sei, que eles iniciam em homenagem e tal, né? Foi um dos dublês que morreram. Tem várias histórias, assim, sabe? Me machucar, eu acho que nem é contado, porque, tipo... É, porque deve ser corriqueiro, né? É normal, né? Igual o meu irmão mesmo, eu fui fazer uma cena, foi a primeira produção dele. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, cuidado e tal, né? Tipo, você vai acabar se machucando. E aí ele chegou em casa, ele falou pra mim assim, ele mandou um vídeo do pé dele. Ele tinha feito uma cena que usava muito a movimentação do pé e machucou, mas machucou muito feio. Tipo, o dedão dele. E aí eu falei assim, meu, como? Eu até falei pra ele assim, eu falei, não, quando tiver nesse estado aí, você avisa, né? Porque ele fazia a movimentação e ele continuou fazendo, continuou fazendo. Eu acho que ele não sentiu, porque você tá ali na adrenalina, né? Ele quis mostrar serviço também. Sim, primeira produção e você tá naquela adrenalina de fazer. E aí quando o corpo esfria, igual eu mesma, teve várias vezes assim, de eu perceber no banho. Porque eu tava naquela adrenalina fazendo, fiz, fiz a cena, tipo, 20 vezes. E aí a gente ia pro hotel, aí eu começava assim, nossa, tá doendo. Aí eu virava aquela marca roxa, né? Tipo, no corpo. Aí eu falava, tá, foi alguma coisa que eu fiz errada, que eu bati, mas como que foi? Não lembro. Aqui no braço, ó, tem essa marca e essa marca aqui. É marca de unha de ator. Porque pegou errado e fincou com a unha. Tem que levar uma manicure lá pro estúdio. Tem nesse, tem esse. Ó, aqui. É tudo marca de unha. Meu Deus do céu. Foi, tipo, puxava o braço, pegava o braço. Que mulher tem muito essa coisa de... Da luta, eles, os caras agarrarem o braço, né? E aí eu acho que o ator, ele entra ali no personagem tão forte que ele vai com tudo, né? Aí eu olhava assim, eu então olhava bem mais devagarzinho, assim, menos... Tem que se cuidar. Menos real aí, né? Tem que se cuidar, porque, né? Realmente faz parte do seu trabalho também, né? Você não pode, tipo, ficar muito... Muita foita lá e acabar não conseguindo fazer no dia seguinte. No dia seguinte, exatamente. Foto do pé... Foto do pé do elha lá pra mostrar... Foto do pé quebrado aqui. Não chegou a quebrar, não, né? Não chegou a quebrar, mas, assim... Foi ele. Eu acho que ele deslocou ali, né? Tipo, ficou feio. Eu falei, meu Deus do céu. Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.